Vou gravar na MT, gravou é sucesso Vou gravar na MT, gravou é sucesso Big Mac no solinho E as chucas obedecem, chuca desce, chuca desce E a raba obedece, chuca desce, chuca desce E a raba obedece, chuca desce, chuca desce E a raba obedece, chuca desce, chuca desce E a raba obedece Pigmec no solinho E as chucas obedecem Chuca desce, chuca desce E a raba obedece 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 Chega o Rússia É pra bater no paredão Em nome de MIT recordes gravando tudo Vou gravar na MIT Gravou, é sucesso Vou gravar na MIT Gravou, é sucesso MD no solinho As chucas obedecem Chuca desce, chuca desce E a raba obedece 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 Big Mac no solinho E as chucas obedecem Chuca desce, chuca desce E a raba obedece Chuca desce, chuca desce E a rapa obedece Chegou o rosto, viu bem? É pra bater no paredão Em nome de Mente Record, gravando tudo Hoje é bale da comunidade E as novinhas ficam loucas Hoje é bale da comunidade E as novinhas ficam loucas Vou acender o narguilho E pra elas ficarem de boa Vou acender o narguilho E pra elas ficarem de boa Desce fazendo coradinho E joga a raba aqui pra mim Desce fazendo coradinho E joga a raba aqui pra mim Desce fazendo coradinho E joga a raba aqui pra mim Desce fazendo coradinho E joga a raba aqui pra mim E joga a raba, joga a raba Joga a raba aqui pra mim Joga a raba, joga a raba Joga a raba aqui pra mim Joga raba, joga raba, joga raba aqui pra mim Joga raba, joga raba, joga raba aqui pra mim Chegou o rosto, PM, é pra bater no paredão Em nome de meterrego, desgravando todo Hoje é bale da comunidade e as novinhas ficam loucas Hoje é bale da comunidade e as novinhas ficam loucas Vou acender o narguilho pra elas ficarem de boa Vou acender o narguilho pra elas ficarem de boa Desce fazendo coradinho e joga raba aqui pra mim Joga a raba, joga a raba, joga a raba aqui pra mim Chegou o rospe, é pra bater no pareidão E não deu o intercursos gravando tudo Ai que delícia No baile da gaiola, elas ficam muito loucas No baile da gaiola, elas ficam muito loucas Desce, flexiona, raba, sobe, flexiona Pupa desse, flexiona, raba, sobe, flexiona Flexiona, 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 do apupa Flexiona, 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 do apupa Flexiona, 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 do apupa Em nome de MT Record, gravando tudo Chegou o rospe, é pra bater no pareidão No baile da gaiola, elas ficam muito loucas No baile da gaiola, elas ficam muito loucas Desce, flexiona, raba, sobe, flexiona Flexiona, 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 do apupa 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 Chegou o Rusp, é pra bater no paredão Em nome de MT Records, gravando tudo Chegou o Rusp, é pra bater no paredão Em nome de MT Records, gravando tudo Alô, Sarradã, tamo junto, viu? E ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar E ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer disfarçar E ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraído com a xereca, descendo e subindo Ela vai contraído, depois tá de boca em mim Ela vai, contraindo com a xereca, descendo e subindo, ela vai, contraindo depois ficar de boca em mim Chegou o Rutz B, é pra bater no paredão, não tem meter récords gravando tudo E ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer se passar, e ela gosta de tomar sarrada, depois ela quer se passar, e ela gosta de potaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de potaria, depois ela vem me chamar de marido, ela vai, contraindo com a xereca, descendo e subindo, ela vai, contraindo depois ficar de boca em mim Ela vai contra-indo com a xereca da cena e subindo Ela vai contra-indo depois que dê boca em mim Ela vai contra-indo com a xereca da cena e subindo Ela vai contra-indo depois que dê boca em mim Ela vai contra-indo depois que dê boca em mim Chegou o Hotsby É pra bater no paredão e não lembrem ter records Gravando tudo, alô sarradão, tamo junto viu Alô Daniela, triplo maloca, rapaz, tamo junto Vai mozão, faz de novo aquela posição Vai mozão, faz de novo aquela posição Eu quero vento sarrando em cima do paredão Eu quero vento sarrando em cima do paredão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Senta com o dão, eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Chegou o USB É pra bater no paredão, em nome de MET Records gravando tudo Vai mozão, faz de novo aquela posição Eu quero o vento sarrando Encima do paredão Eu quero o vento sarrando Encima do paredão Sem tacundão Eu passo o sarrando Cegando no seu rabetão Sem tacundão Eu passo o sarrando Cegando no seu rabetão Sem tacundão Eu passo sarrão desfregando no seu rabeitão, senta com o mundão Eu passo sarrão desfregando no seu rabeitão, senta com o mundão Eu passo sarrão desfregando no seu rabeitão, viu bebê? Chega o ruspe, é pra bater no paredão E não tive nem recordes gravando tudo Se eu num motelzinho quero manter minha postura Se eu num motelzinho quero manter minha postura A novinha fica de quatro, eu vou dar a lita pra bunda A novinha fica de quatro, eu vou dar a lita pra bunda Eu vou dar lita para a bunda Eu vou dar lita para a bunda Bunda, 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 bunda Eu vou dar lita para a bunda Bunda, bunda, bunda Eu vou dar lita para a bunda Muito bobo, está na sacanagem Ai amor, ai que delícia Chegou o poste Se eu no motelzinho quero manter minha postura Se eu no motelzinho quero manter minha postura A novinha fica de quatro Eu vou dar lita para a bunda A novinha fica de quatro Eu vou dar lita para a bunda Bunda, 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 bunda Eu vou dar lita para a bunda Bunda, bunda, bunda Eu vou dar lita para a bunda Bunda, 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 bunda Eu vou dar lita para a bunda E por o rosto E por o rosto É pra bater no paredão Quer treta aqui na favela Quer jogar bunda para os homens Quer treta aqui na favela Quer jogar bunda para os homens Vambora Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Nois bota e sombe Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Nois bota e sombe Alô, Alisson, Cláudia Alô, Alisson, Cláudia É no pique dos graves Tamo junto Chegou o Rusby É pra bater no paredão E não me meter recos gravando tudo Tá gostando, né? Quer treta aqui na favela Quer jogar bunda pros homens Quer treta aqui na favela Quer jogar bunda pros homens Ah, ah, nós bota e sombe Ah, ah, nós bota e sombe Ah, ah, nós bota e sombe Ah, ah, vambora Vai Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Nois bota e sombe Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Nois bota e sombe Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Nois bota e sombe Vou te botar pro Tiani Chegou o Rusby É pra bater no paredão e não me meter recordes gravando tudo Ai que delícia Ô novinha descarada vem quebrando aqui pro outro Ô novinha descarada vem quebrando aqui pro outro Abra as pernas que delícia que novinha cabulosa Big Mac, Swing Muss, não aguenta ver essas coisas Vou mandar sim pra elas Abre, fecho e senta Abre, fecho e senta, senta Abre, fecho e senta Desse jeito, RDS, não aguenta Abre, fecho e senta Abre, fecho e senta Seda, abre, fecha e seda, desse jeito o Rhodes não aguenta Chegou o outro pé, é pra bater no faredão Em nome de meter recordes, gravando tudo Ô novinha descarada, vem quebrando aqui pro Rhodes Ô novinha descarada, vem quebrando aqui pro Rhodes Abre as pernas, que delícia, que novinha cabulosa Big Mac, swing Rhodes não aguenta ver essas coisas, Big Mac Vou mandar assim pra elas, ó Abre, fecha e senta, abre, fecha e senta, senta Abre, fecha e senta, desse jeito o Rhodes não aguenta Abre, fecha e senta, abre, fecha e senta Desse jeito o Rhodes não aguenta Abre, fecha e senta, abre, fecha e senta Desse jeito o Rhodes não aguenta Abre, fecha e senta, abre, fecha e senta Abre, fecha e senta, desse jeito o Rhodes não aguenta Chegou o Rhodes B, em nome de meter recordes, gravando tudo É pra bater no faredão Vou lançar um desafio que é pra todas as novinhas Vou lançar um desafio que é pra todas as novinhas Essa aqui é nova, o Rhodes tá lançando Essa aqui é nova, o Rhodes tá lançando Desce que cano, desce que cano Desce que cano, desce que cano Chegou o Rhodes B, é pra bater no paredão Em nome de meter recordes, gravando tudo Vou lançar um desafio que é pra todas as novinhas Essa aqui é nova, o Rhodes tá lançando Essa aqui é nova, o Rhodes tá lançando Desce que cano, desce que cano Chegou o Rhodes B, é pra bater no paredão Cabelinho na régua, sobrancelha feita Chegou o swing, os controladoras de rabeta Essa aqui é nova, o Rhodes que lançou Faz o popô, faz o popô, faz o popô de retrovisor Faz o popô, faz o popô, faz o popô de retrovisor Faz o popô, faz o popô, faz o popô de retrovisor Faz o popô, faz o popô, faz o popô de retrovisor Alô Alisson com a CIA no pique dos graves Chegou o Rúspi, é pra bater no paredão Falando de MT, gravando tudo Falou o Sarradão, tamo junto viu Cabelinho na régua, sobrancelha feita Chegou o swing, os controladoras de rabeta Essa aqui é nova, o Rhodes tá lançando Faz o popô, faz o popô, faz o popô de retrovisor Faz o popô, de retrovisor Chegou o Rua de Spê É pra bater no paridão Em nome de Meitê Records gravando tudo Ai que delícia Tu gosta da sacanagem, né?